É isso aí, rapaziada! Vem comigo na ré! É tipo um carro rebanjado! Entendeu? É bem aqui, ó, de ré dos cavadinhos, olha lá! 120 furô Quer dizer, caminhão, né? Não, eu! Itacaraca! É tipo um navalo! Isso! Aqui vem! Olha lá! A roca 27! Itacar! Tô aqui! Tô indo aqui! Quem vem atrás tem que esperar mesmo! Não tem jeito! Entendeu? Vai sair! É isso!